Atenção você que não abre mão do requinte na hora de decorar a sua casa. Com móveis e marcas exclusivas e design diferenciado. Saiba que eu estou na loja que vai decorar a sua casa toda. Eu estou na Mobili Top. Falando em exclusividade, nada melhor que falar com o representante da marca Seer e Carames, que é o Júlio. Júlio, este mês aqui na Mobili Top, quais são as dicas? Olha, nós temos duas dicas muito joias, muito importantes para o segmento de decoração. Nós temos a linha em patchwork, que você pode estar encontrando aqui, que são os retalhos da vovó, que foi feita uma releitura, os móveis estão espetaculares. E nós também temos a linha retrô, pezinho palito, releituras de peças da década de 20, 30, 40, 50, que nós estamos trazendo com exclusividade aqui na Mobili Top. Sem contar as lacas coloridas, que também estão muito fortes dentro da linha da alta decoração. Está vendo só? Isso aí é Mobili Top. Acima de tudo, bom gosto.